25 de abril de 1984, num clima tenso que reúne medo e esperança, os parlamentares votam. O povo acompanha. Assim funcionava a democracia na era das casernas. A sessão de votação da Emenda das Diretas dura 16 horas. Como vota? 368 deputados presentes. 298 deputados votam sim, a favor das diretas. 113 parlamentares faltam à sessão e 3 se abstêm. Magalhães Pinto! Magalhães Pinto, ausente! 65 votam não. Não! Paulo Maluf! Atenção, as galerias não podem se manifestar. Como vota? O deputado do PMDB, Ulisses Guimarães! Por apenas 22 votos, o sonho se desfaz. A tristeza toma conta do Brasil. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Veja sim que seja submetida ao Senado. A mesa quer silêncio. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração. Senhor presidente! Está encerrada a sessão. 1, 2, 3, 4, 5 mil! O povo não esquece que acabou o PDS! O povo não esquece que acabou o PDS! Que o sol da liberdade vai explúcido. E o que o seu pai é resistente! O Senhor! O Senhor! Amém. Amém.